Música Ae, ae, ae 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 Ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Boa Raul! Não deixa ele colar em vocês! Não deixa ele colar, não deixa ele colar! Boa! Boa Raul! Boa Raul! Boa Raul! Boa Raul! Ali não volta mais, hein, Raul? Ali não volta mais, vai passar Ali não volta mais, hein, Raul? Ali não volta mais, hein, Raul? Ali não volta mais, 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 Raul? Ali não volta... Ali não volta mais, Raul? Ali não volta mais, Raul? Bom, 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 B. Isso! Bom, Aniel! Bom, Aniel! Bora, Fitião! Olha, Raul! Sobe, Fitião! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.